Na zona mista do Alteróis Esporte Luan, o que está acontecendo, maluquinho? Primeira pergunta, você está bem? A hora que voltou do intervalo a gente viu que você passou meio mal de novo. Está virando rotina, né? Estou bem, estou bem. Acho que em certo momento, em alguns minutos, a vista escureceu, mas faz parte. Vou ouvir aí com os médicos, com os nutricionistas, o que é que nós podemos fazer para controlar isso. Mas é meu mesmo, desde que eu comecei lá em Alagoas, eu tinha esse probleminha de sempre ir no primeiro ou no segundo tempo, passar um pouco mal, né? Ansiedade, mas faz parte. É importante que a equipe venceu. Pois é, com o gol seu, parece que Brasília foi igual o Horto, né? Aí um torcedor lá fora falou assim, ah, caiu no Horto e está morto. E a gente enterra aqui em Brasília. E foi isso que aconteceu? Respeitando a equipe adversária, mas a gente se impõe, né? Do primeiro minuto até o final. Tivemos chance de fazer, quem sabe, até mais, mas não conseguimos encaixar ainda o último passe. E a gente fez um belo jogo, um jogo envolvente, a equipe focada. E hoje a gente, que a gente possa tirar a lição para o resto do campeonato. Esse jogo que a gente fez hoje, muito bom, mas ézinho no chão, quem sabe tem coisas boas aí pela frente, se Deus quiser. Como explicar, Luan? É o Luan e mais ansiedade, é mais psicológico, força, Luan, cabeça para frente e vamos aí.